Uma goiabeira, uma goiabeira Eu não quero Eu comia tudo um dia lá Não é que ela gosta de abrir Não é que ela, né? Não é que eu comia lá Que era essa goiaba Bolo, jogasse Xbox, internet Nós jogasse direto, não ficou com ninguém na internet Nós vimos um filme Um filme de terror Um choque Eu não apaco comem goiaba